Categoria Body Monster Senior Classe 3 Atleta número 45, Ramirez Cherubim, time Flores 46, Roger Gomes, time Flores 61, Alisson da Silva Costa, equipe Lucas Sampaio A vitória e Ales coração Soca, soca o futuro A hora, galera 62, Herbert Rafael Roca, equipe Amanda Souza. 63, Lucas Marques, equipe Rodrigo Ribeiro, time Flores. 64, Lucas Marques, equipe Rodrigo Ribeiro. 6, Lucas Marques, equipe André Luiz. 6, Lucas Marques, equipe Rodrigo Ribeiro. 65, Maicon, da Enxaga Santana, equipe Marcelo TDS. 6, Lucas Marques, equipe Rodrigo Ribeiro. 66, Moisés Teixeira, time Flores, Rodrigo Ribeiro. 7, Lucas Marques, equipe Rodrigo Ribeiro. 67, Wallace de Freitas, Andrade MT Team. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, atletas. Seu lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Mostrando o número para os árbitros. Seu número, atleta, por favor. Obrigado, atletas. Aguardem, por favor, naquela lateral. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito De frente Obrigado, Travis, agora empolgamos no lateral Obrigado, Travis 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 Obrigado, Travis